Olá, boa tarde! Você vai conferir em instantes aqui no TVA Esportes, capital nacional da canoagem, três coroas, sedia o campeonato brasileiro de slalom e descida. Um papo com o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, e mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVA Esportes está começando! Aconteceu no último final de semana o campeonato brasileiro de canoagem, slalom e descida. As provas foram disputadas no Rio Paranhana em Três Coroas. A cidade é referência para os praticantes do esporte em todo o país. Três Coroas é sinônimo de qualidade de vida, natureza, parques temáticos. A adrenalina da cidade verde está concentrada no Rio Paranhana, onde aconteceu o brasileiro de canoagem. Três Coroas, Rio Paranhana, é referência na América do Sul. Desde a década de 80, quando começamos o desenvolver dessa atividade esportiva, vemos uma crescente entregando excelentes resultados a nível de atleta e excelentes eventos a nível de Brasil. Tivemos, no ano de 1997, de uma forma inédita, a primeira vez na América do Sul, o campeonato mundial de canoagem que aconteceu aqui nas corredeiras do Rio Paranhana, aqui na pista do Parque das Laranjeiras. E, numa crescente do desenvolvimento esportivo, nós no município temos em torno de três atletas olímpicos e já tivemos presentes em três Jogos Olímpicos e auxiliamos também na concepção técnica esportiva, técnica de prova do Rio 2016 nos Jogos Olímpicos lá que o Brasil sediou. Para a realização da competição, foi fundamental a ajuda da Azteca, a Associação Três Coroense de Canoagem. A Azteca existe desde 1986, ela ganhou mais destaque no Mundial em 1997, aqui no Parque das Laranjeiras, e desde lá ela vem formando atletas olímpicos que representam o Brasil em mundiais e é sempre um nome bem forte no circuito nacional e internacional. Entre os atletas que participaram do evento, o destaque para Ana Sattila e também para o francês naturalizado brasileiro, Mathieu Desnée. Eu comecei aos nove anos como meu irmão mais velho, que ele remava, eu jogava futebol igual todas as crianças do mundo, né? Aí fui evoluindo, aos processos, aos poucos, crescendo, passando pelas modalidades mais novas e conheci uma brasileira nas competições, me apaixonei e cheguei no Brasil, me apaixonei pelo Brasil também, aí decidi continuar a minha carreira esportiva aqui no Brasil, lá na Azteca. E acho que a gente conseguiu nos ajudar desde o começo, um puxando o outro um pouco. E hoje aqui estamos, os dois na equipe e competindo, representando o Brasil nas Copas do Mundo e nos campeonatos mundiais. Os técnicos de canoagem se dedicam a atletas de ponta e também a formação da base, a canoagem do futuro. Hoje eu trabalho como treinador na cidade de Guararema, São Paulo, desenvolvendo um trabalho de base, desenvolvimento da canoagem eslava. com iniciação desde os sete anos de crianças e a gente já tem vários atletas que começaram com sete e hoje já estão aí, vieram para competir e estão no caminho legal. Sim, nós tivemos a primeira mulher a participar de uma Olimpíada em 2008, em Pequim, que é a Poliana de Paula, que conseguiu passar pelo sul-americano, pelo pano-americano, os campeonatos brasileiros, e consegui encaixar numa Olimpíada. Foi lá de Piraju, foi dos nossos treinamentos lá do Rio Paranapanema. Também estivemos, em 2016, Charles Correia, Anderson de Oliveira e Pedro Gonçalves. E o Pepe, né, que foi agora nessa última Olimpíada também. A gente está treinando nos últimos sete quilômetros de corredeiras que temos lá, porque o resto foi tudo feito usina hidrelétrica, e a gente está lutando muito para conseguir ficar igual vocês aqui. O nosso Rio Paranapanema manda um abraço forte, um abraço muito forte para o Rio Paranhana. O Campeonato Brasileiro de Esgrima O Rio Grande do Sul ficou com o título do Florente por equipes na competição encerrada esta semana no Grêmio Náutico União. Os times masculino e feminino do Paraná foram campeões na espada e os paulistas no Sabre. O Florente masculino gaúcho formado por Pedro Marostega, Eduardo Gastal, Jerônimo Machado e Daniel Velasco conquistou o bicampeonato nacional derrotando o time 2 de São Paulo por 45 a 30 na decisão segunda-feira passada. Entre as meninas, mais uma vitória do Rio Grande do Sul sobre o time paulista, 45 a 38. Medalha de ouro para Mariana Pistoia, Daphne Becker e Anatoldo, que foram prata e bronze. E bronze também para o time 3 da casa, com Giovanna Bonetti, Milena Quies e Thalia Calazans. No Sabre feminino, prata para as gaúchas Bárbara Zanesco, Milena Quies, Ana Clara Morsch e Eduarda Nerc. Na competição individual, foram campeões no Florete os atletas Bia Bulcão e Henrique Marques, do Pinheiros de São Paulo. No Sabre, Karina Trois e Murilo Garigós, do Paulistano. E na espada, Amanda Simeão, do Curitibano, e Alexandre Camargo, da Mestre Cato, do Paraná. Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Paralímpico define vagas para o Mundial de Dubai 2022. Um deles, campeão nacional de arco composto, o primeiro gaúcho a vencer o certame nacional da modalidade. A competição foi realizada no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Ricardo Charão derrotou Andrei de Castro pelo placar de 142 a 137 e garantiu a medalha de ouro no arco composto. O bronze ficou com João Ibson Silva. No feminino, Renata Acerbi venceu Elba Borges por 114 a 108 e sagrou-se campeã. No tiro com Arco Recurvo, Fabiola Dergovics confirmou o favoritismo e ficou com o título brasileiro vencendo Patrícia Laioli na final por 6 a 0. Jéssica Campos de Bona ganhou o bronze e uma vaga de suplente no Mundial. Também com um 6 a 0, Nelson Silva superou Adelci Neiva e ficou com ouro masculino. O Brasil é tetracampeão da Copa do Mundo de Beach Tênis no Rio de Janeiro. Na categoria Júnior, a gaúcha de 17 anos conquista torneio de duplas em sua estreia na competição. Com mais esse título, o Beach Tênis brasileiro igualou o número de conquistas da Itália à adversária das finais disputadas domingo na praia de Copacabana. E o primeiro a encarar a quadra de areia foi o time feminino. Marcela Vita e Rafaela Miller, segunda do ranking mundial, despacharam Nini Valentini e Giulia Gasparri, a número 1 do mundo, com um duplo 6-3. Pelo masculino, os favoritos André Baran e Vini Fonte aplicaram um duplo 7-5 nos adversários. No sub-18, enquanto os italianos levaram a melhor no masculino e nas duplas mistas, as meninas não sentiram o peso da estreia. 2 a 0 para a Vitória Marquezine e a gaúcha Isadora Truz com parciais de 6-0 e 6-2. Da areia para as quadras, tenista brasileira chega perto de vencer torneios de simples e duplas no mesmo dia no Peru. A brasileira Carolina Meligiene e a venezuelana Andréa Gamis conquistaram o título do ITF W25 de Lima no último final de semana. A dupla superou Vitória Rodrigues do México e Bibiana Schofs da Holanda por 2-7 a 0 parciais de 6-3 e 7-6 com 7-2 no tiebreak. Mais cedo, pela final de simples do torneio, Karol venceu o primeiro set contra a tcheca Ana Siskova, mas acabou cedendo a virada e perdendo o título. A conquista no torneio de duplas foi a sexta em sete finais disputadas em competições da Federação Internacional de Tênis. O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial Júnior de Judô domingo passado em Albiana Itália com três bronzes e o sétimo lugar na disputa por equipes mistas. Confira agora como foi a participação brasileira em competições mundiais de categorias de base esta semana. O primeiro pódio já na abertura da competição no início da semana passada foi conquistado por Rafaela Batista na categoria até 48 quilos. Ela venceu por Ipom quatro das suas cinco lutas, inclusive a francesa Léa Berré nos primeiros 30 segundos da disputa por medalha. O segundo bronze saiu sexta-feira pela categoria até 70 quilos. Luana Carvalho aplicou uma imobilização técnica na alemã Frederic Stolz e também venceu por Ipom. No domingo a número cinco do mundo na categoria júnior até 78 quilos Elisa Ramos derrotou Lise Nguilbeia da França na luta pela última vaga do pódio. O Mundial Júnior foi o principal campeonato da Federação Internacional de Judô para as categorias de base desde a última edição em 2019. Mundial Sub-17 de levantamento de peso de Jeddah representando o Brasil em competição realizada na Arábia Saudita duas atletas faturaram três medalhas de prata e uma de bronze. O primeiro pódio saiu já na abertura da competição na quinta-feira. Júlia Vieira ergueu 97 quilos na prova de arremesso e conquistou a prata na categoria até 55 quilos. No final de semana Tayane Justino ficou com o bronze ao levantar 96 quilos na prova de arranque. Segunda colocada na categoria até 81 quilos do Pan-Americano do México a brasileira cumpriu 125 quilos no arremesso e buscou sua primeira prata na competição. A segunda veio da soma dos dois pesos totalizando 219 quilos. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo mas a gente volta daqui a pouco com muito mais. Não sai daí! Estamos de volta com o TVA Esportes para falar de futsal. Na abertura das oitavas de final do campeonato gaúcho Atlântico de Erechim e a associação Carlos Barbosa largaram na frente e precisam apenas de um empate neste sábado para passar de fase. Na terça jogando em Canoas o Atlântico fez 1 a 0 na Ser Canoense. Já a CBF foi a Seberi e goleou a Fux por 5 a 0. A rodada de ida terá mais seis jogos neste sábado todos a partir das oito da noite. Uruguaianense contra Guarani de Frederico Westphalen Seritaqui contra Passo Fundo Vacaria e Asoeva Cometa e Lagoa AMF de Maral contra o Guarani de Espumoso e Alafi e Horizontina. Pela rodada de volta hoje tem Atlântico contra a Ser Canoense e às seis e meia com transmissão da TVE a CBF e a Fux. O Rio Grande do Sul terá dois representantes nas oitavas de final da competição. Os jogos de ida dos playoffs começam no próximo final de semana. Única invicta e dona da melhor campanha entre os 23 times a CBF enfrenta o Minas em Belo Horizonte. A equipe se despediu da primeira fase no último sábado vencendo o Marreco em casa por 2 a 0. A Asoeva não passou de fase mesmo derrotando o Atlântico fora de casa por 5 a 2 na última rodada da fase de classificação também no sábado. O time de Erechim que ficou em 12º no geral recebe o Campo Mourão do Paraná com foco em uma vaga nas quartas de final. Campeonato Brasileiro de Futebol Sétimo colocado com 39 pontos depois dos 3 a 1 quarta-feira em casa sobre o América Mineiro o Inter tem jogo de 6 pontos com o Palmeiras neste domingo 4 da tarde em São Paulo com uma vitória o Colorado ultrapassa o Verdão na tabela e com resultados paralelos pode chegar ao G4 na quinta 8 da noite o Inter tem mais um adversário direto no caminho o Bragantino em duelo atrasado da primeira fase na outra ponta da tabela Grêmio e Juventude fazem o clássico dos desesperados neste domingo 6 e 15 da tarde na Arena na vice-lanterna desde a derrota de quarta para o Fortaleza no Ceará o Tricolor estacionou nos 23 pontos e precisa de 7 vitórias em 14 jogos para deixar a zona do rebaixamento Z4 que ficou próximo do time caxiense após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo no meio de semana ficou na 15ª colocação com 28 pontos Brasileirão Série C lanterna do grupo B depois de duas derrotas na segunda fase a última para o Novo Horizonte no sábado passado em São Paulo o Ipiranga busca reabilitação neste domingo diante do Manaus o jogo está marcado para as 4 da tarde na capital amazonense logo depois 5 e meia da tarde pela Série D ABC e Caxias fazem o jogo da volta das quartas de final domingo passado na Serra Gaúcha o confronto de ida terminou em 0 a 0 uma vitória coloca o Caxias na Série C da próxima temporada Campeonato Brasileiro de Aspirantes os times Sub-23 de Ceará e Grêmio começam a decidir neste domingo as finais da competição o primeiro playoff acontece em Fortaleza o tricolor se classificou com duas vitórias sobre o Havaí a última fim de semana passado por 2 a 1 no CT Hélio Dourado em Eldorado do Sul a decisão dia 24 terá mando de campo gremista a seleção brasileira masculina de futsal assegurou pela segunda vez consecutiva a medalha de bronze na Copa do Mundo FIFA ao vencer de virada o Cazaquistão por 4 a 2 em Kaunas na Lituânia no início deste mês com 6 vitórias em 7 jogos 28 gols marcados e 8 sofridos o Brasil foi a equipe de melhor campanha no Mundial E o time Brasil de futsal é assunto para tratarmos com o próprio técnico da seleção Marquinhos Xavier Marquinhos boa tarde Boa tarde meus amigos boa tarde a todos que nos ouvem que também nos assistem através da TVE prazer estar aqui com vocês obrigado pela oportunidade Marquinhos antes de falar da participação do Brasil faz uma avaliação para a gente sobre a qualidade deste Mundial o que você viu lá na Lituânia e foi justo o título de Portugal Bom o que a gente tem acompanhado nos últimos anos e isso vale ressaltar que é com muita satisfação uma crescente do futsal em outros continentes a melhora da qualidade técnica em outros países isso se dá por inúmeras razões uma delas esse intercâmbio essa possibilidade que treinadores brasileiros os atletas brasileiros tem aportado ao mundo tem contribuído para esse avanço então as equipes e as seleções estão jogando cada vez melhor estão mais competitivas e conseguindo assim fazer um Mundial sempre muito mais imprevisível do que era anteriormente o Brasil teve aí a possibilidade de chegar a uma semifinal disputar uma semifinal conseguimos aí na minha avaliação um bom resultado em função do nosso retrospecto de tudo que a gente também fez e a gente tem aí ainda uma avaliação muito ampla de tudo que aconteceu a gente ainda está fechando todos os relatórios todos os números foi uma participação importante do Brasil mas ao lado do Brasil a gente já percebe outras forças outras seleções que conseguem disputar conosco aí em igualdade o nível aumentou as seleções elas estão conseguindo realmente fazer um trabalho durante todo um ciclo e isso proporciona principalmente as seleções que não tinham tanta expressão a nível Mundial hoje poder estar configurando entre as quatro como foi o caso aí recente do Cazaquistão então uma participação importante e a gente precisa cada vez mais investir na nossa preparação para que a gente consiga manter esses bons resultados que a seleção já conhecida de todos sempre faz em grandes mundiais o Brasil não teve aquela facilidade monstruosa para aplicar goleadas mas teve um bom desempenho como é que você analisou a campanha do Brasil até chegar ao terceiro lugar passar pelo Cazaquistão aquele jogo contra a Argentina ainda está engasgado? é o jogo contra a Argentina sempre é um jogo muito disputado um adversário sul-americano a gente se conhece muito se enfrenta muito em competições aqui regionais no nosso continente é uma seleção que tem investido muito no trabalho interno principalmente na sua liga consegue manter um padrão competitivo e é importante a gente dizer que essa seleção ela é uma seleção já do ciclo de 2012 inclusive quando na oportunidade ofereceu muita resistência para o Brasil também e a gente acabou naquele ano conseguindo vencer o título mundial porém essa seleção ela se manteve em 2016 ela foi campeã mundial e defendia agora nessa edição esse retrospecto então é uma seleção muito forte assim como tem acontecido com outras seleções enfrentamos ali o Japão nas oitavas de final um jogo extremamente difícil uma escola que tem melhorado bastante tem avançado muito então são vários os aspectos eu acho que ninguém mais com exceção de algumas equipes localizadas na América Central e na África do Sul ainda tem uma certa fragilidade e pode oferecer de repente um resultado um pouco mais elástico as demais nos outros continentes europeus principalmente as equipes do leste europeu que são equipes que estão tendo uma ascensão muito importante elas têm oferecido uma resistência muito grande e os resultados vão ser cada vez mais próximos definidos realmente em detalhes então a gente lamenta por não ter avançado da semifinal contra a Argentina mas o Brasil jogou um jogo na minha opinião para fazer final em muitos momentos a gente merecia inclusive ter passado as estatísticas estão aí o Brasil finaliza com a terceira colocação tendo a melhor campanha de todas as demais equipes então quer dizer quando você tem jogos de eliminação jogos de mata-mata tudo pode acontecer naquele jogo o que talvez não aconteceria se fosse uma competição que privilegiasse a questão técnica a campanha a trajetória durante a disputa mas são coisas faz parte dos regulamentos e a gente também tem que respeitar e valorizar aqueles que conseguiram avançar em especial Portugal que merecidamente venceu o título é um país que tem investido muito na formação de treinadores na capacitação dos profissionais na formação dos seus atletas então é um país que vem desenvolvendo um trabalho muito legal já há muitos anos o atual campeão europeu então não é à toa que Portugal conseguiu concretizar acho que um ciclo de trabalho venceu a última Champions com o Sporting Lisboa um clube então quer dizer venceu uma grande competição de clube venceu uma grande competição de seleção que foi a Euro e agora concretizou vencendo o Mundial então está em boas mãos o título Mundial Marquinhos você falou que boa parte dessas seleções que disputaram o Mundial tinha um brasileiro esse intercâmbio faz muito bem para o crescimento de cada seleção mas por onde passa o crescimento argentino na sua opinião? na organização na estrutura do trabalho a Argentina vem investindo muito na sua preparação isso é uma briga uma discussão que eu tenho muito interna nós não podemos mais negligenciar a nossa preparação a gente tem que de maneira geral acho que a gente tem que abandonar aquele discurso de que nós temos os grandes talentos do mundo e que isso por si só basta a gente tem que convencer através de participações como essa de que nós temos que parar de dar um jeitinho para disputar as coisas ou você investe em preparação ou você leva a sério a preparação ou a gente não vai conseguir nem numa Olimpíada nem no Mundial nem no Mundial de Futebol ter bom resultado essa história de que a gente tem grandes talentos isso é conversa furada isso fica no passado muitas equipes tem trocado o seu talento individual pela preparação individual e os atletas tem conseguido competir de igual para igual com o Brasil e outras seleções então a Argentina tem investido muito nisso fez uma preparação de quase 3 meses antes do ciclo então estava desde junho concentrada fazendo a preparação o Brasil teve uma boa preparação nessa reta final é importante dizer mas foi uma preparação de 30 dias é importante é se nós não tivéssemos perdido tantas datas durante o ciclo então mesmo que você tenha toda a estrutura toda a organização você pode não vencer mas o certo é ter então o brasileiro tem essa cultura de achar que porque os resultados do passado foram expressivos de que a gente vai chegar na hora e vai dar um jeito e a gente tem que prestar atenção para não pagar esses castigos infelizmente a gente conseguiu chegar a uma semifinal fazer uma grande competição e mesmo assim ter que olhar os nossos adversários nossos vizinhos aqui fazendo um trabalho de muito mais tempo muito mais organizado do que nós estávamos fazendo anteriormente Marquinhos Xavier muito obrigado pela conversa e parabéns para a campanha do Brasil o título não veio mas o trabalho foi muito bom e a gente segue em quadra agora para falarmos de vôleibol o ginásio do SESI em Bento Gonçalves cedia até amanhã a terceira edição do torneio internacional de vôlei master da Serra Gaúcha desde sexta-feira 40 equipes masculinas e femininas de 7 estados brasileiros disputaram jogos nas categorias 40, 50 e 60 anos promovido pela associação Serra Gaúcha de esportes o evento tem o apoio do Bento Vôlei e da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal depois de mais de 18 meses sem público por conta da pandemia o povo na arquibancada é a novidade da etapa de logo mais do campeonato gaúcho de turismo 1.4 e Copa Classic no Autódromo Internacional de Tarumã em Viamão os mais de 40 carros no grid da turismo vão competir pela pontuação dobrada em 4 baterias os líderes são Guto Rota da classe A Bernardo Cardoso e Daniel Nino da B e João Cardoso Neto e Arthur Gama na C na Copa Classic serão duas provas a liderança é de Alberto Dietrich na categoria FL Paulo Weber na C e Moacir Figueira na B termina neste domingo a nona edição da Copa Brasil de Vela com sede na escola de Vela Lars Grael em Ilha Bela no litoral norte de São Paulo a competição reúne desde quarta-feira mais de 150 velejadores das principais classes olímpicas Panamericanas e Vela Jovem além das três classes com estreia confirmada no programa olímpico em Paris 2024 a 470 mista a Kitesurf e a IK Foils estão programadas regatas da RSX Big Tecmo Forty Niner Snipe Lighting NACRA 17 470 420 Laser Laser Radial e 4.7 entre os competidores atletas que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio como Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino Marco Grael e Ana Barbachan além da campeã mundial de Snipe Juliana Duque que velejará na 470 mista e o campeão júnior da classe Gustavo Abdul Kleck Bruno Lobo Socorro Reis e Cláudio Cruz são os três representantes do Brasil entre os 150 competidores da primeira edição do Mundial de Fórmula Kite que encerra este final de semana em Torre Grande na Ilha da Sardenha na Itália As regatas de quarta-feira foram as primeiras válidas como o Campeonato Mundial da Associação Internacional de Kiteboarding realizadas nos mesmos formatos das regatas olímpicas já que a competição integra o programa dos Jogos Paris 2024 Bruno é o atual líder do ranking mundial da modalidade ele e Socorro Reis são maranhenses e atletas da equipe brasileira de vela Kiter veterano do Rio de Janeiro Cláudio compete na categoria Master E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final Mais esporte aqui na TVE você confere neste sábado seis e meia da tarde pelo Campeonato Gaúcho de Futsal a CBF e a FUCS direto de Carlos Barbosa No domingo tem jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão da Série D às três da tarde direto de Araraquara em São Paulo tem Ferroviária e Atlético do Ceará e às cinco e meia em Natal tem Caxias e ABC jogo lá no Rio Grande Norte nós voltamos no próximo sábado sempre ao meio-dia até lá Tchau 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 Tchau